Mais uma partidinha né meus crios De vavazinho Kanaain Cypervion C C Faz uns toque Faz um setupzinho no C Boa Boa Gogo Ó Primeira do dia rapaziada Não vem querer me tirar como maluco não Ali Sem carro Tomei na jabirosa Ixi me pegou Pode ser que vire hein Cuidado O caralho já tá em cima aí ó Mas gente tá avançada com a nossa base Me vou subir, me vou subir Spike plantada Me dá puta Vagal Tem ali corno mansa ali Problema de rede por que, tá louco? Opa, cuidado aí Acho que tô entrando aqui hein Aí ó Vagal Tem céu Tem céu, tem céu Spike plantado Spike plantado Cê da puta Último jogador Vira Ah, tá maluco O riado Sussa, sussa Era eco nosso Tranquilo Mentira, mentirosa Descarada É a, de novo Ou não Me ajuda Putz que droga Putz que droga cara Putz cara Facile irmão Dois aqui Minha ult não tá pronta Explodindo Spike plantado Último jogador Pô cara Minha sensibilidade Vou dar uma diminuidinha Se bem que tá Bate pra caramba Presta Headshot Uhul Louco Vai estourar Que isso cara Nunca duvidei Sempre acreditei Você é um máximo Você é o máximo Caralho Tô chapadão Continue assim cara Sedex Cara que brisa boa Acabei de meter o Ace Você é louca Foi um Ace não Mas tudo bem Viu só Agora eu vi que a brisa tá louca mesmo É clutch É clutch É verdade Agora eu vi que a brisa tá Granada Aqui Passou um na Bombinho já Pode ser que eles vai B Pode ser que eles vai B Pode ser que vai B B tem B Tem C também Botou pra C Tem B Tem B Tem B Tá passando pra B Espera Vou jogar Lá vai tá Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tremor Plantão no ar Plantão no ar Plantão no ar Restam 30 segundos Spike plantar Nossa que porra é Essa é maçona Cara primeira do dia Tô tomando de morada Alguém gravou essa parte Que eu joguei Eu Se não é ganhar Sai no YouTube Eu tomo a carniça Desculpe É que eu tô Na primeira do dia Então dá a mão Máxima Sour Pode ficar lá Lá na água Mas tá Tem pra ver Não é nada Não é Tem A também Foi dada a largada Entraram A Tem um aqui Outro aqui Sempre tem ideia de nome Último jogador Estão tomando morador Tomando morador Compulsão A minha ult tá pronto Olha Eu tropei minha arma velho Ah não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora 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 Existe não É isso Ficar no bomb aqui Até eu tenho certeza Que ele vai avançar Eles vão beber Granada Cara esse é o medo Não pôr Espera Espera Tem um ult Deixa entrar Plantou eu voltar Entrou já Plantando Pode voltar Boa boa Calmou 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 Tô sem arma Aqui Pai que tá comigo Restam 30 segundos Boa Valeu É nóis Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara Vamos lá O gigante acordou Ainda vou estonar Concussão Inimigo Na nada Spike no chão A Lá vai fogo Lá vai clarão Limpando Lá vai cá Segando Tem cá Tem A Nossa mano Boa Tem dois dois aí Não entra Tem mais um A Tem mais um A Homem jogou Homem vai no chão Vai no chão Putz me pegou aqui Caralho Resta um inimigo Boa Boa Tá Boa Vamos lá Rapazada Relaxa Preciso de uma Entra O cara tem uma Estimando de duro Vé do que Fazem pra mim Por favor Com certeza Meu camarada Fica gelo Fica gelo Vamos lá Essa partida é nossa Cara Pegamos o jeito Já era Galera Querem brincar Querem brincar Tremou Nada Com certeza Quer ser Tem sim Botei pelo bomb Lá vai cá Lá vai cá Spike plantar Oh não 100k Tem um aqui Tem um bem aqui Assim ó Outro aqui Um jogador vivo Costa O que é isso no back Oi realmente eu botei errado Não sei isso Capricha no setup lá em chamber Venha comigo Venha comigo Precisa avançar não O brit lobo Tem A Tem A Tem A Me segura Me segura Putz caralho É A Spike plantar Sobre o corte Já o lativado Então tudo bom Caralho Ainda sobreviveu Bora fazer um eco aí rapaziada Bora fazer um eco Bora 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 Geral A Geral A Bora O eco Geral A Se a gente Se a gente Quebrar esse round No eco A gente vai ficar Três Audi Sem grana Mas e aí Vocês que sabem Não Bora fazer Granada Tá aqui Tá aqui Boa Caralho Eu posso perder Podemos perder Mas nenhuma Isso é louco Vamos lá Cuidado Sei lá Pode ser que eles vão ser agora Caraca Poder Mas nenhuma Mano Tem que virar empatado Do outro lado Nós Capricha nascer Capricha nascer Pode ser que ele vai ser Tem um A Pelo menos um Dois A Puta que pariu Puta que pariu Tem um bem aqui Um aqui dentro Vai ser Tem dois aí Caralho Tem um bem aqui Câmera Câmera nascer Câmera nascer Câmera nascer Câmera nascer Cuidado Spike plantar Os dois falam Eita os dois Caralho No chão No chão Calma Calma Deixa uma Jaula te Boa 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 Fez Última rodada Antes da troca Explodir alguma coisa Granada Boa Dá uma segurada Câmera Resta um inimigo Compina Chegou Reg Vai cá Boa Fizemos possível Agora a gente não pode perder essa A gente tá na ataque Tá bom demais Calma Não canta a vitória não Você tá perdendo Olha eu canta a vitória Eu tô falando que nós tá tipo Com vantagem Por que? Vamos lá pra ver Porque esse mapa ele é ataque Ele é mais fácil jogar no ataque A gente fez cinco pontos na defesa Que é muito bom Tão bom pra cima Cês querem não É de B C É A Eles não tem sentinela Não sentinela deles é o Calma Cuidado bombinha aí Que vocês querem É cuidado bombinha Joga bombinha Depois Espera ele jogar É nada Show Caralho Calmou Quiser virar Noi vira Não vai pra Homem em costas Homem em costas Homem em costas Aumentar a costas Protege Tem mais um acho Resta um ínimo Tem aqui Tem aqui Tem aqui Boa isso Comprei que não pode perder essa não Tá louco Comprar uma de verdade Perder essa aqui Nós tá lascado Nós tem que ganhar Pra empatar Cês querem ir onde? Fazer um fake? Talvez Tinha dois escondido Tinha dois escondido Bem aqui Cuidado Tremou Se ele estiver forçado Ele sai Alguns forçou Alguns forçou Cuidado costas Eu vou virar Vou virar Vou virar Armar uma Armar uma Armar uma Pode que a gente Cortando Veio Vou achar da porta Não me liguei Não li Tem um A mano Tem um na A Resta um ínimo Ele tava na A Ele tá desmandal Cuidado Vai plantar Dentro do B Tá aqui Homem fica safe Fica fora do bão Vai guardar Vai guardar Vai pegar Vai dar pro próximo Armar de ficar forte Ele se matou Que bicho burro Tava tentando Que bicho burro Cuxar B Cuxar B Vai no shield Não faz barulho aí não Desce daí Desce daí Renda muito louco Bora no shield Chegando Chegando a boca Tu gostou né Calmo Calmo Abre o espaço Tomando a visão Concussão Recarregando Ai Levei Porra Que azar Tomando a visão Lá vai cá Lá vai cá Tô dentro Tô chegando Tô chegando pela cachoeira Me salva Vai plantar Boa Valoriza Mais um cachoeira Mais um cachoeira Vai pro seu Vai pro seu Mas fica esperando ele Vai tentar rujar Nesse filme aí É isso Boa Caralho Olha a costa aí Os dois tá aqui Resta um ínimo Boa Caralho É isso Vamos embora Time Porra Nós ganhamos Agora bora Eles nunca vindo Ah homem Tem grana sobrando Valeu Espera bombinha aqui Se você quer meter um feicão Botar a cara no C Fingir que é C A gente vai A aqui Atrás de mim Melhor contrato Fingir que é A Vai sim Vamos esperar a bombinha Vamos no contato Tem aqui Calmou Calmou Dá cara não Ali Inimigo Pegou a C Pegou a C Vira 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 Tem um monte de data neles Pega o spike e vira Pega o spike e vira Cuidado costa aí Pegando pela B Eles estão de eco Deu uma bala doída ne mim Caralho Ele fez isso Impossível Oxi Massa velho Vou mentir Que isso cara Minha internet talvez Vamos 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 É verdade é verdade é assim que se ganha habilidades Beleza Não é não Foi mal Foi mal E agora Dá o papo Ou o chamber O chamber Eu acho que isso funciona Vambora Deixa eu passar pulando na frente Depois da bombinha Vou passar pulando aqui Aí vocês abrem Pra matar alguém daqui Quebraram aí o B Quebraram o B Cara eu acho que os cara vem corte né É também acho Também acho Recarregando A gente podia virar né O spike aí Cortando a visão Larguei U tá certo Sei lá Chegando Não ainda não Recarregando B Talvez Abre essa porta Abre essa porta Abre essa porta Só ficou menos chuva Resta um 30 segundos Tá em cima Um em cima Um em cima Tá de áfrica Resta um Rota Vai pra C Não pera Ele me pegou aqui Ele me pegou na B Talvez um fake lá na Ah talvez Um fake A gente vai ser Faz um fake A gente vai ser Vou ficar esperando Que vem se alguém avança Pra não pegar ele Eu vou aqui As granadas Lá vai Calma Calma Com o favor Aqui não Tem alguém aqui Que isso Calma aí Mata não Pegar orbe Vamos matar agora Vamos matar Lá vai cá Cuidado aí Vai morrer Pra spike De novo Magistral Show de bola Rapaz Show Bora B Mas vamos no tiozinho Que eu acho Que o malucão Vai dar cara Faz barulho não Calma Querem brincar Vamos brincar Vai tá esperando o Guido Aumentar Uh Pega Pega Criando Concurso Lá vai Clara Pegando Limpando Inimigo no B Chegou For de barulho não sai Fedeu que o tio Mata Resta um inimigo Seu treino pra aceito Vai morrer pra bomba Eu morri Inimigo no B Ultimo jogador Ai eu data Tá padrão Só que eu tô Não é Mago Ai Vou gostar de postar esse vídeo Para, para, por favor, bosta, eu quero muito ver, velho, por favor. Manda um beijo para o mapa, então. Mariana Karen, volta para mim. Um beijo para o mapa. Volta Karen. Ei, chama para a próxima. Volta para a próxima. Chama para a próxima. Calma que eles estão avançando, eles estão avançando. Toma, isso é que eu quero ver. Sai daí! Que é o medo! Lá vai, Clarão! Granada! Sai daí, sai daí, sai daí. Ué, velho, mil todo é ok. Caraca, eles gastou, foi a mãe ali, gastou, foi tudo. Ah, cara, mentira, vem aqui, ó, 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 tem um bem aqui junto com esse caraca. Ah, isso, ah, isso, ah. Vai ser a primeira dúvida. Não arrendei. Último jogador vivo. Valeu, valeu. A honra! Vixe, tomou de morador. Ai, Bolsonaro, tira Bolsonaro que eu vou cagar, Bolsonaro. Pá. Nosso marminho é esse aí, por favor, compra ele. Cobertura. Bombinho já foi. Tomando a visão. Granada! Tem ali, tem ali, de OP. Tando a visão. Tá no pilar aí, tá no pilar. Come ele? Tem dois, tem dois, tem dois. Reina deve tá aí. Concussão! Inimigo no centro. Vai rápido, porta! Ah, viado, ele me joga. Ah, impossível! Caraca, cara. Que isso, cara? Não é possível. Esse cara é passado. Último jogador. Eu te viro. Vai, tu mata todo mundo aí. Costa. Gesta um mínimo. Calma, calma. Calma, tu ganha muito essa porra. Se faz que ela me encosta, calma. Deixa ela jogar, deixa ela jogar, deixa ela jogar. Tá ali, tá ali. Ah, já passou, moça. Moça, muito obrigado, moça. Tamo junto, rapaziada. Chama aí, chama aí, chama aí. Fazer outra. Que... 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho